Fala aí gente, estamos aqui agora, começando um vlog aqui, 24 horas com a gente. Mentira, 24 horas, eu não sou fã. Eu adoro! Enfim, gente, vamos agora aqui cortar o cabelo, acabamos de vir do correio, vamos cortar o cabelo porque é correndo. Mas enfim, bora, bora agora! O cara vai passando a Vale na gente, depois eu vou passando a Vale na você, né? Eu passo isso aqui, Deus do céu, eu tô brincando. Vambora, gente, vambora, por isso vai curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal mais foda do YouTube do Brasil. Pra apresentar, pra quem não conhece, o vídeo que eu não falei, né, gente, meu nome é Davi, um do Elia de Marcos. E vambora cortar o cabelo, gente, hoje a gente vai fazer muita coisa, a gente vai no cinema também, qualquer coisa, no shopping, dá um pouquinho. Porque são as coisas. E olha esse tempo, gente. Enfim. Abriu um pouquinho. Tempo bom, frio é bom pra fazer o quê? Mas eu tô cansado de fazer isso, que a gente faz todos os dias. Então, vambora fazer o público. Vambora, beijão, beijão. Vai, gente, eu vou fazer daqui, já tô avisando vocês. Vamos cortar o cabelo, porque cara tá escurrando lá. Falei, tem aqui, a gente ia correndo. Vambora. Antes de ser, gente, vamos colocar a nossa televisão lá dentro, porque tem umzinho ali embaixo, ó. Ele tá até escondido, que a gente tem medo dele fazer alguma coisa. Gente, Marcos achou essa televisão muito grande. A gente deveria ser comprado com o Amazon. De 50. Por causa do preço, mas tem aquele ditado. Se Deus fez é porque cabe, gente. Se a gente comprou, porque Deus vai nos ajudar a pagar, a gente também pode nos ajudar a pagar. É, vambora. Se coisa que cabe, vambora. Bora, gente, com a Tânia, se virou no ar. Já atualizamos. Claro, vamos embora com isso aí. Pessoal, aonde? Você. Seu bolso. Vambora. E quando você vai? Bora cortar o cabelo. Ai, esse sol, eu adoro. Deixa eu pegar mais um bug aqui, só. De onde? Eu não vou ficar. Tá, gente. Como é que 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 é o sol? Vai orar, hein? De sol, é? É, não... Eu... Onde é que é que precisa? O bocadinho. Por que é que é que... Safado. O arrozinho. Gente, eu vou trazer uma bacia do que a gente vai correr aqui agora, tá bom? Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. E vai fazer o estímulo no B atrás também? Achou o que, mozão? Do... Do coiso. Tem aqui em São Paulo, tem de maracujá, tem um caldo de cano de vasco de vários sabores. Tem maracujá, de abacaxi, de morango. Fora o limão. Lá no período, é de limão. Ó, já experimentando de maracujá, de abacaxi e de limão. Agora, quando for experimentar o de bambu? Quando não? O de bambu? Ui! Gente, muito gostoso mesmo. O meu é de maracujá, o de maracujá e o de maracujá e o de maracujá e o de maracujá. O de maracujá e 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 o de abacaxi. E depois eu vou experimentar o de maracujá, que é o que eu mais gosto. Enfim, vamos aqui terminar Daqui a pouco vamos lá pra casa A gente vai comprar o carope ali que eu tô precisando Depois vamos lá pra casa E depois vamos sair um pouquinho Chegamos em casa, tomamos banho Billy deitado Tomando O mozão está no vídeo pra eu postar pra vocês Gente, expliquem para nós Porque nós estamos sentindo um sentimento De ativo Se eles já tiveram isso Como é que eu tiro agora Deixa eu ver se tá no coiso Enfim, daqui a pouco vamos sair, né mozão Já escolheu qual é? Não, motel Doido É o filme Vai ser aquele lá que a gente viu O médico Tem feitiço O médico Estamos dando vídeo, depois vamos fazer o que mozão Depois a gente vai sair É isso, gente Já voltamos já Vou arrumar já lá as coisas Vamos onde que tá Precisamos Alguns momentos depois Pessoal, já anoiteceu Já passou as coisas, já fizemos Já tô tomando banho A gente tem um vídeo que eu postar aqui no canal pra vocês E agora vamos nos arrumar A gente vai no cinema, né gente? Para! Doido Agora vamos arrumar, gente A gente vai lá no cinema A noite, todas as coisinhas Nossa, eu fui olhando aqui, ó Para assistir filme de terror, gente O filme que acabou de lançar Aí, por isso a gente Não foi Se eu Também dei uma cochiladinha, né É E Marcos e meu gente sabe que a gente vai gostar aqui no canal Postando vídeo no canal E vamos agora sair um pouquinho Para a gente se parecer um pouquinho a cabeça Eu tô olhando vocês Estão passando aqui agora no bosque aqui pra ir lá No filme, né Nossa, o meio do mato Ele adora o meio do mato O meio do mato me faz lembrar No começo As aventuras do começo Que agora tem que ter medo, gente Valeu, mozão O meio do mato é escurinho Aqui não tem ninguém Depois se tiver mais Então eles vão saber onde é Bora, valeu O meio do mato O meio do mato Enfim, gente Estamos indo lá pro metrô agora E eu vou parar de filmar aqui Porque aqui é um pouco perigoso É mesmo Tchau Acabando de chegar aqui no shopping, gente Tá desanimado hoje Gente, hoje tá aparecendo Um dia de carnaval no shopping Porque estamos animados Ou um dia sim Nem parece carnaval, né mozão? Nem parece carnaval Nem parecia normal Enfim, tá um de semana ainda Tá bem desanimado Agora estamos subindo Enquanto outra coisa não sobe Vamos subir lá rapidinho Ou já subiu já? Por quê? Por quê? Até o volante? É Já Subiu? Já Não, por quê? Isso aqui não, filhão? Não, eu tô olhando Pelo fato de respeito Bom, boa, gente Agora vamos comer Marcos, no fim do caso Vamos comer Eu ouvi isso aí Isso aí? Boa, a gente tá entrando de agora Gente, sinceramente Tá desanimado do shopping hoje Mas vamos Tá né Tá De agora Vamos Vamos Me comer a noite Vamos comer aqui Quer dizer, me comer a noite Isso aí Tem um lugar Meio que é um tipo Tá aí E vai falar Que falha Que nem aí É É Cidade Tá chata Mas é melhor Ser uma chatinha Que a gente pode Vim aqui Às vezes Do que Porque é chatice Da roça É Porque tem que tirar Uma oportunidade Pra poder vir Vindo por levar Marcos lá no banheiro Ele só fez Entre os coelhos Só pra uma vez só Pois não Vamos lá Do que eu vou chamar Chegou nosso hambúrguer Fui tapeado Porque o mozão Falou que viria Dois o open Mais vencedo aqui Pequenininho Do tamanho do ovo Do mozão Quer ketchup? Quer ketchup? Onde? Falei Quer ketchup? Quer ketchup? Quer ketchup? Que é que eu peço Que é ketchup? Ah Eu gosto de estar desanimado Do mozão Porque o meu não tá Chamei ele pra ir no banheiro Ele não quer ir Fazer Com o do sururu Vamos fazer um do sururu agora Nós vamos pegar e... Como posso falar Eu vou trabalhar Gente aproveitando Que o metrô tá vazio Acho que eu quero fazer Aqueles vídeos do... Do... Famosos... Aqueles feitiços do... Aqueles vídeos do metrô Bora? Vamos agora Se tiver um gostoso A gente chama pra fazer junto Será que a gente vem aqui também? Será que a gente vem aqui Só pra fazer o vídeo? E filmar, né? Porque o próprio metrô tem nada Uhum Pra comer não Pra poder fazer Pra se divertir O metrô é aqui, né? Bro Só do isso, né? Só do isso É ruim Ah, depois eu vou ficar Ah Vai 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 Maracujá 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 É Maracujá Um Hum, banana. Adoro banana. Compramos aqui, gente. Agora vou encher o KitKat do Mozão. Eu vou encher o KitKat do Mozão. Eu vou encher o KitKat do Mozão. É, adoro. Nossa, que grande lindo, meu Deus do céu. Deus do céu, ele tá comprando o olho, mas vamos tomar as coisas da roupa fora. Gente, assim, a gente anda e a gente elogia as pessoas, por exemplo, tem um tesudo ali. A gente vai lá olhar. A gente vai pegar aqui no meu lado, ali sentado. Ali sentado, né? Bora ali então, com ele sentado. Embaixo das luzes. Bora ver se tem mais gostoso aqui. Paramos aqui. Agora aqui, olha, nessa linda belezura aqui, que é um lugar perto do... Aqui tem um lado só. Coisa. Ele é um anúncio improvável. Olho pra vermelho, lembro de cabeça. Cabeça me lembra de pinto, que o dele que é de vermelhinho também. Ai, meu Deus do céu. Enfim, bora comer. Isso aqui? Isso aqui é duquelic. Maracujá? Maracujá. Vamos ver se é bom. Bom, essa é a minha vez. O que a gente prova já. Compramos três KitKazinhos normal e um novo. Gente, só o KitKazinhos. Só o KitKazinhos. É um pra mim e pra você mesmo. Vamos ver se é bom? Dá pra pegar. Gostoso. O bom é que pra gente agora que tá jovem doce, isso aqui é até bom, pra gente não exagerar. Queria fazer com vocês aqui? Seu próprio? Sim. Agora a gente vai pra casa. Gostoso? Não. Esse não roubou nem foi. Nem trolou, viu? Nem tanto. Aqui, gente, ó. É esse que fica, ó. Hum. Um ruim, pessoal. É que ele tá derretendo. Aí deixa alguma coisa ruim. Esse aqui é o segundo. Ela falou que era novo, porém... A única coisa que eu achei que acrescentar aqui foi o caramelo. Mas é a mesma coisa. O último gosto é um. Caramelo. Hum. 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 Vou colar um pouquinho. Vou te macetar. Pites, são... Caralho. Vai, fala. Pites são pro Davi fazer dança aqui em São Paulo, querido. O que vai sair com dança no chão? Vem cá, tá com vergonha? Gente, túnel. Tão um túnelzinho agora. Aí vai lá, aparece a Samara do Chamado 4. Aí a gente tem que dar risada. Gente, foi pior que o meu incúmulo. Horrível. A gente foi pra TV, pra onde tinha os dentes e a gente ia correndo. Engraçado que as pessoas morriam. Morriam. Mas a menina correu. E não matou ela. Bom, até o momento a gente tava assistindo. Mas fica, mas fica. Acerta, encosta que fica de quarto. Bota, bota, bota a pueta. Eu posto. Caralho, meu cabelo. Eu já... É, enfim, gente. Tô indo pra casa hoje porque... Tô indo pra casa agora porque tá um pouquinho chato. Vou fazer em casa. Tá, mas... Mas eu fiz lá, mano. Na roda de cante. No Ibirapuera. É, você fez muito o Ibirapuera. No Ibirapuera eu faço. Eu vou fazer no Shopping porque foi muito suculogente. Mas tem que fazer também. Vou fazer no Shopping também. Contenta, a gente não vai fazer a fazer. Vou fazer. Ainda vão fazer o Ibirapuera. Meu Deus. Amanhã. A gente tem que ter doido. Não sei se você tá aqui. Não vai precisar. São Ibirapuera. Eu te peço lá. Olha. Enfim, gente. Minha louca tá dançando. Gente, é que foi boa essa. Bora esperar uma Jovina. No dia seguinte. Fala aí, pessoal. Bom dia a todo mundo. Bom, gente. Já é o dia seguinte. Falei que vocês cooperam com a gente ontem, gente. Hoje voltamos aqui para continuar o vlog, gente. E o vlog só vai acabar quando eu quiser. Porque quem manda aqui sou eu. E quem começou também foi eu. Mas enfim, gente. Vocês já curtiram esse vídeo. Já compartilharam também. Para todo mundo assistir. Já chamaram o pessoal para assistir. Né, Rosão? É. Enfim, agora vamos correr. Já ajeitamos aqui um pouquinho a casa, ó. Ajeitadinha. Agora vamos correr, né. Porque é domingo, mas a vida não para, né, gente. Porque se a gente parar um minuto com isso. Vamos levar a Bíblia para passear o nosso cachorro. Que está aqui, ó. Já está apreensivo que ele não sair. E agora é só esperar a madame passar as coisas no rosto. Não, não. Já passei. Agora é só o protetor. Já engoliu também? Engoliu o quê, gente? Enfim, gente. Vambora. Caralho. Esse gato. Fala. 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 Eu gosto de fazer. A gente estamos aqui, ó. Correndo e o David está muito mal. Ai, gente. Tem vontade de xingar tudo, né. Nem a gente. Parar. O negócio na cara. É isso, gente. Vou continuar de vlog. A gente está no outro dia aqui. Correndo. Nossa rotina que a gente faz. Agora sim, gente. O dia está muito lindo. Tem São Paulo. São Paulo é lindo, tem muitos prédios, muitas coisas lindas, tem muita cultura. Falou mal que hoje, gente. Só falta o sol, porque o que deixa ele feio, às vezes, é acinzentado. Mas agora, vamos esquecer se... Às seis, é isso. Porque nossa rotina a gente faz todo dia, é domingo, mas a gente não para, hein? É, antigamente a gente não... Para, que a gente não fazia isso domingo, mas agora de segunda, é domingo. Ai, boludo, não tem ninguém, pode chamar aquele cara gostoso, tá? Só não senti xixi. Cara gostoso, não, a gente tava lá atrás. Ai, fica com voo lá atrás. Muito lindo mesmo. Eu olhei, na hora dele me deu uma olhada, eu desviei. Você falou que eu não tinha olhado, meu? É porque eu olho pra baixo. Viu, gente? Falta de respeito no horário. Gente, chegamos aqui. Vamos fazer um tchaco na tchaca agora. Ai! Gosta assim, peraí. Gosta assim. Gosta assim. Gosta de ajudar. Gosta fatia. Vídeo. Vídeo. Vídeo, como tá? Vídeo. 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 Que a gente postar daqui a pouquinho. Bom, pessoal. Estamos aqui. Vou finalizar o meu vídeo. Nosso vídeo, nosso canal. Vídeo. 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 Vamos para vocês. Eu ia mostrar a gente almoçando. Porém, deixei meu telefone dele. Carregou e tive que deixar ele carregando. Mas almoçamos. Vamos adiante algumas coisas aqui agora. E... Vai avisar o mozão que foi nos 24... Que foi 24 horas sendo safado. Vídeo. Vídeo. 24 horas sendo safado, gente. E contei bastante para a parte 2. Que eu vou fazer o segundo vídeo desse aqui, hein? 24 horas sendo safado. Meu, o mozão choquei. Eu achei muito bom, porque ele até que pensou fazer alguma coisa, né? E ele tem que fazer o quê? Tem que curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal, tá? Acabou o vídeo, né? Acabou o vídeo, gente. O vídeo que eu tô... Não dá pra ver, ele. Ele tá se frustrou. Enfim, gente, curte, comenta, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como esse.